A ideia é seca, melhor rima se destaca o que acontece aqui A tarana caju mais A ideia é seca, melhor rima se destaca o que acontece aqui A melhor rima se destaca, tu vai levar uma tapa Tu é aquele texugo que fala, oi meu chapa Você que gosta de pica pau Eu marquei nesse beat que é lógico Pois até então eu vou zerar teus episódios Na minha rima vai entender Você não é pica pau, você é MC Luma cantando É rima de alta constelação Aqui o cara que vai dar tapa sem mão Uma rima já chega chegando com o coração Quem tá soltou foda, olha o peido do dragão Se eu pegar um choque, eu tô pronto pra esse fight Vou jogando aqui, e o bagulho tá doido E presta tua camisa, subado pelo lobo Subado pelo lobo Aí não chama e look pra fumar uma coisa, eu vou falar pra tu Ele falou que ia soltar o peido e sair fogo Tu vai te achar um choque acende o beck pelo cu Oh! 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 Puta que pariu, bai! Tá acontecendo o que hoje? Oh! 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 Puxa esse bicho aqui tá fora do padrão Pare de se embriagar, essa é exatidão Meu mano, na rima, tu não tem certidão Tu só tá chamando o Mário porque sabe que ele é negão Não, você chamou o Mário, mas... Eita, caralho! Eita, caralho! Puxa pra peidar só peidador Se liga aí, eu chego na função Seu choque é MC, tá sem ele computação Mostra que tua energia se acaba logo é help Eita, fóco, energia, cortar rua a luz da self Se liga então não dá Se tu é choque, não se alto, ele é dupla Suca porque eu tô aqui na cu, ele não desculpa Aí meu mano, na rima você exala Falou que eu peido dovo, mas no beat nunca quis a estrala Pois até então, você nunca instaçalha Não vale, você só peida quando fala Aí, entendendo esse flow, minha rima nunca é lerda Pois até então cê vê que aqui eu não falo só merda Meu mano, meu rap aqui é elevado Fui criado com vó, pelo menos eu fui criado Ele fala que o flow dele é elevado Quando ele perda, ele bota o pelo nome do Pedro De Pedro e Paulo Se você perda, tu perda, tu perda de palco Mano, faz de falar merda, falo pra tu aqui Eu vou te quebrar, seja até na norte ou tu Você é viciado de ir em farmácia E pedir pra honrar, se ele tá sempre um A pra C Se eu me quebrar na norte, tu vai ter que esperar E para mim ganhar na sul, tu vai ter que suar Eu gosto aí, na improvisação Não adianta coçar o punk no meu coração Pode crer, meu mano, na rima aqui você não fez direito Não é perfeito, eu não tô suando pra te quebrar Vê como meu corpo tá seco Aí, na minha rima agora eu desloco, cê não tá no topo Aqui você tá em óbito, pois você está enchendo o copo Batalha da cajumaga Vê se não dorme nessa porra, pra não perder a batalha É o que acontece aqui Batalha da cajumaga Tem mais pânico na banda e no free Cê vê que minha rima sempre se vai aqui já construí Não mano, você é o anão Quer fazer geral rir? É só você cair Aí, não mano, minha rima aqui tá bilidoso, cabuloso Desse free eu sou todo poderoso Aí, minha rima que é boa Aqui nunca contrai, você não tá em paz Pois até então você roubou a beleza do satanás Eu posso ser ou não, mas hoje minha consciência eu vou elevar Se a questão for pânico é tudo du 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 Você não quer ser gol de gol, defende mergulho prateado Não quer chegar na rima então, aqui falando que é levada nem rima nem gata aí Rebolamento de gata vi, bolsas, calma você que é melhor subir Se ela levantar o pânico é melhor subir Você falou de culpa de Washington, na rima você logo perdeu a linha Você só lembrou de ir ao champ, que desde sempre você foi o champinha Aí, na rima agora não se engana Eu acho que te encontrei em cima de uma garrafa de Santa Joana Quer me arrobar com coisa de dança né Eu não tô aí o champ, mas se for o champ, seu jacaré Eu sou o jacaré, minha rima boa aqui eu sempre já destilo Meu mano, mas você que vai perder, vai chorar no final com lágrimas de crocodilo Aí, Marisa, me ouça, você é o crocodilo que no final vira a bolsa Fale com mais baixo, comenta um bafo, me espanta Você vem com o crocodilo, mas esquece do dump Mas eu chego adiante e mostro que o meu flow mais é distante e distante e vou Dizendo que o QI é flow e tu aqui soou Tô Boa noite.